A CIDADE NO BRASIL 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 Então, para a gente entender O verdadeiro significado da Páscoa A sua origem E todo esse contexto histórico A gente precisa olhar assim Lá para trás Desde o antigo testamento Não dá para falar de Páscoa Começando somente Do Novo Testamento para frente Porque a Páscoa Ela vem lá atrás Nas antigas civilizações Porque é a história do nosso povo Então, é uma celebração Na verdade Que tem muito Na questão Da dicotomia Da vida e da morte Que é a única certeza Que nós temos Que vivemos E que morreremos A Páscoa Ela é Essa celebração Da vida e da morte E já os pagãos Antes mesmo Da era cristã Faziam a celebração Da vida e da morte Só que os pagãos Celebravam a morte Com sacrifícios Com coisas bizarras Assustadoras E faziam essas oferendas Para a divindade E assim Eles celebravam a morte Até hoje Os pagãos fazem De alguma forma As festas Do dia das brujas O Halloween Ou também O culto Aos mortos E lembram essa situação E eles também Celebam a vida Eles celebram a vida Na época Bem antiga Bacana Através de festas Também Onde se vivia Como se fosse O último dia Ou a última vez Se emberdando Caindo nos desvios Da libertinagem Muitas vezes Da cobrança Da bebida Porque é como se a vida Fosse o último dia Então Já dentro daquele tempo Os pagãos faziam Essa celebração Da vida e da morte Mas a Páscoa Tem a sua origem Mesmo real Que é mais ou menos Próxima do que conhecemos Hoje Na celebração Judaica Ou seja Ela foi instituída Por Moisés Nesse contexto Que eu falei agora Do paternismo Então Quando o Bobedeu Foi libertado Por Moisés Na escravidão Do Egito Seguindo uma ordem Específica Do próprio Deus Daí A primeira Páscoa Conhecida Ela foi Aconteceu em meados Do período A lei de março E abriu A primeira Páscoa E a palavra Páscoa Ela tem no hebraico O que significa Saltar Pular Pular por cima Mas no sentido De poupar Com misericórdia Pular o que? Saltar o que? Afinal Está muito relacionada A décima praga Do Egito Que nós vamos desenvolver Aqui hoje Nessa noite Quando o anjo da morte Passou Pelas casas Daquele povo Daquela época Que vivia no Egito E pulou Aqueles que haviam Feito ali Um ritual específico Odenado Por Moisés Para que eles fossem Protegidos Pelo juízo De Deus Então O que? Da morte Saltou Essas casas E não assolou Pela morte Os seus primogênitos E Foram Poupadas De certa forma Páscoa significa isso No seminário da palavra A questão Do coelhinho Do avinho Que passa Páscoa e tudo mais Ela pode sim Estar relacionada Com essa questão Cultura do salto Mas não há Um contexto Dos historiadores Um consenso Sobre a origem real Da questão Do coelhinho E dos ovos de páscoa Realmente Não foi encontrado Nada Até hoje Nas pesquisas Que relacionam Com esses símbolos Nós veremos Outros símbolos Que tem relação Nesta noite Mas não exatamente Do coelhinho da páscoa Mas pode ser Que seja Essa questão Cultura Que é onde A gente acabou Trazendo Essa simbologia Porque a gente Também tem Muito de simbologia Não é mesmo? E também Tem relação Com essa deusa Pagã antiga Que com os dez Rompem Quando ele traz A primeira revelação E uma nova Ordem Que ela tinha Uma lembre E aí Esse coelhinho Relacionado A essa deusa egípcia Que ficou lá Para trás Poderia Talvez Ter relação Com o significado Da páscoa Mas como já falei Não é nada Que é pacificado Então Até hoje Não vemos Relação Que certa Esqueci Que é uma questão Do coelhinho Dos ovos Só a tendência Para as crianças Do checo Bom Então Vamos falar Da história Da páscoa Um pouquinho Antes de Moisés Nós vamos voltar 500 anos Para entender Esse contexto Porque Precisamos olhar Para trás Para sentir Hoje E viver No futuro Bom 500 anos Antes da páscoa Havia um homem Chamado Abraão Para quem Deus falou Acerca do futuro Da sua descendência E o povo hebreu Que viria Habitar Israel Da descendência De Abraão E o Senhor Conversou com Abraão Avisou a ele Que o povo dele Seria um peregrino Em terra alheia Ou seja Seria estrangeiro Muitos estrangeiros Que eles nunca se sentem Que não são Para o próprio eterno E eles seriam Reduzidos A escravidão E oprimidos Por 400 anos Alguns falam Que esse período Vou de 200 A 400 anos Mas seja Dois séculos Ou quatro Eu acho que De escravidão Não faz muita diferença Enfim Mas Deus Falou Para a pãe A sua descendência Vai ser peregrina Vai ser estrangeira E ela vai ser escravizada Por 400 anos Mas Deus Falou Fica tranquilo Porque Deus Eu vou julgar Esse povo E eles serão libertados Da opressão Bom Passado um tempo A quarta geração De Abraão Que é José O seu bisneto Ele É filho de Jacó E neto de Isaac Ele ganhou uma túnica Mais bonita Do seu pai Que era Jacó E provocou a inveja Nos seus irmãos Mais febres Que olharam Como a vez de Caio em Abel Lá no Antigo Testamento O pai Quando olha Para um irmão De uma forma E não olha Para o outro Enfim José Teve essa Veneza De ganhar uma túnica Mais bonita Os irmãos Não apostaram E com esse sentimento Que ninguém tem Que é a inveja Eles pegaram Arrancaram Uma túnica De José Pegaram José Deram Para Vender Para ser escravo E Voltaram Para o pai dele Que José Tinha morrido E foram muito Lembrando Esses irmãos Muito bacanas E aí Eles mentiram Para o pai E José Foi vendido Como escravo E foi Para a mexida José Desneto Justamente De Abraão Bom Só que José Ele tinha Uma bênção Que é ser médium Com os muitos De nós Aqui Aliás Como todos José Era médium E ele era um médium Estensível Ele tinha uma faculdade Muito Batente Ele sabia Interpretar Os sonhos Então Ele sofreu Ele passou Muitas dificuldades Como escravo No Egito Preso Foi torturado E tudo mais Mas ele tinha Essa capacidade De interpretar sonhos O rei Naquela época Do Egito Teve um sonho Que ele ficou curioso E mandou chamar José Para interpretar O sonho dele E aí José Foi lá E entendeu O sonho dele E eu vou ler Como está Exatamente No Egito E ele falou assim Para o rei Do Egito Vai haver Sete anos De boas colheitas E sete anos De boas colheitas Ruins Escolha uma pessoa Sábia E guarde o trigo Das boas colheitas E com ele Alimente o povo Quando as colheitas Forem ruins Nossa É uma interpretação Até bem simples O verdadeiro significado Da previdência Que nós entendemos Muito bem Hoje De guarda Ou hoje Ou de bebê Ou de guarda Ou de recurso financeiro Para a gente usar O rei José explicou muito bem Para o rei O que ele devia fazer E ali O rei Ficou Encantado Com José E essa sabedoria Toda dele E escolheu Como pessoa Sábia Justamente ele Para ser governador Do Egito E aí Essa pessoa Que até então Era escrava Descendente de Abraão Luiz Neto Dele Se tornou Um dos governadores Do Egito E comandou Aquela nação E liderou Aquela nação Que passou a ter Multimento Em um tempo De crise De alimento Muito grande E aí O Egito Se fortaleceu Certo Fugindo da crise De alimento Fugindo da dificuldade Com os irmãozinhos De Moisés Bacanas Bom, desculpe José Muito bacanas Foram até o Egito Justamente buscando Alimento Porque o Egito Tinha essa previdência Feita por José Que comandou Toda essa situação De previdência Que ele teve E aí Quando José Encontra os seus irmãos E os irmãos Que conhecem Como uma pessoa Importante Rica José Faz O que devemos fazer Perdoa Os seus irmãos Não sente raiva Ele era um ótimo médium E ele diz Inclusive Para os seus irmãos Que o que aconteceu Com ele Na situação de descaridão Ele tinha sido traído Pelos próprios irmãos Foi a vontade de Deus Para que ele pudesse Estar exatamente Onde ele estivesse E ele pede Assim dar casas Aos seus irmãos E a profecia Lá atrás Da Gênesis No último testamento Se cumpre E ali A descendência De Abraão José Neto de Abraão Filha de Jacó Neto de Isaac E seus irmãos Edificam ali O seu povo E mantém A sua família E toda uma geração Vida ali Com muita dignidade De Egito Até que ele Porque a profecia Falou que Eles seriam escravizados A família dele E não era só José Que seriam escravizados Era toda Descobrida Até que Essa geração toda De José E todos os demais Morreram E aí O faraó De Egito Que assumiu O lugar Desse rio antigo Que José Interpretou os sonhos Ele não conhecia ninguém E escravizou Todo o povo De Israel Que eles chamam De israelitas Que são os hereditos Dependendo do momento Onde eles estão Perdedizados De igrejas E eles estão De novo Então alguns Usam como sinônimos Hebreus E caríficos E tudo o que Bom E aí Eles são escravizados Mesmo Por todo aquele período Por 400 anos Já no Egito Até que Nós temos Moisés A primeira revelação Chegando no final Do Antigo Testamento Mas gente O tipo Que também é assim Mas parece uma dica E Moisés Ele também era escravo Ele não era Presidente E aí Esse faraó Muito bonzinho Resolve matar Os filhos De todos os escravos E determina Que eles sejam Colocados no rio A família De Moisés Dá uma Brecha Da lei E coloca De fato Moisés no rio Mas como a mãe dele Trabalhava ali Na casa O faraó Para a princesa Ela coloca no rio Moisés Bem no momento Em que a princesa Está se guinando A princesa Criando o faraó E ela vê ali Moisés E gosta dele E retira ele Do rio E como ela é Uma serva Da casa Ela dá justamente Moisés Que era o seu filho Para ela cuidar Só que ele cresce Como se ele fosse Filho Em princípio Da casa Ele dirigiu No faraó E aí Moisés Ele era escravo Mas foi criado Educado Recebeu A intelectualidade Todo o sistema Do rio De um príncipe Bom Aí Ele Já muito mais mocinho Vê um escravo Uma situação delicada E defende Esse escravo E acaba Pelo que os escravos Estavam assassinando O egípcio Na defesa Da briga Desses escravos E com isso Ele foge Do Egito Ele tem que fugir Por conta da situação E fica Muito tempo No deserto Bom Até que Lá no deserto Assim como falou O vó Abraão Deus falou Com Moisés E o ordenou Voltar Para o Egito Para poder Libertar O seu povo Que é pouco escravo Na verdade De onde ele Descentia de fato Da escravidão E aí chegamos Aqui na mensagem Que Jesus e liberdade Falamos a palavra De liberdade Bom Aí deu O velho Moisés volta E fala Com o faraó Porque ele tinha César Era um príncipe Ele falou Olha o seguinte Já se vai viver O povo Há muito tempo Me deixa levar Eles embora A gente Sabe essa terra Você fica aí bem Só deixa eu sair Com o meu povo E ele recebe Sua vida É claro Que ele não aceitou Esse pedido De tomático Filho de Moisés Ele falou assim Não Aí Moisés Falou Tudo bem Mas o meu Deus Que não é mais O Deus do Egito Os Deuses do Egito Ele é um Deus novo Ele é a revelação Monoteísmo Ele é o Deus verdadeiro Ele é o Deus de todos os Deuses Ele é o Todo-Poderoso E se você continuar Esclarecendo o meu povo Ele vai mandar prada Para você Porque o Deus de Moisés Não era um Deus de Moisés Ele era um Deus assim Mais castigador Mais rigoroso Até porque aquele povo Cidava como um Deus mais firme Não era um Deus Esse Deus que dá a tábua E a cara E está tudo bem Eles precisavam de um Deus Mais rico O Deus de Moisés Ele é esse Deus bravão Que não dava pragas E muitas pragas Se fossem dez pragas Vamos assomar Se a nação Seu sota O meu povo O faraó Óbvio Que não acreditou E deixou o negócio pular Vamos pular As nove primeiras pragas E vão direto Para a décima Que é o que chega Na nossa Páscoa Aqui Senão não vai dar tempo Na décima praga Egito É justamente aquela praga Que eu falei Que é a do Lógio da Morte Que levou os primogios E aí O que que Moisés Falou pra aquele povo Bom O faraó Não libertou a gente Então vocês vão se ver Que eu tô mandando Deus Me instruiu Pra vocês fazerem O seguinte Vocês vão matar Um cordeiro Um cordeiro Um cabelo Macho Sem defeito E no décimo quarto dia Do período Entre março E abril Que é exatamente O período Que a Páscoa de Maia Que é celebrada Vocês vão resplicar O sangue Desse cordeiro Na parte superior E inferior Das portas De suas casas Que é o patente Na parte geral Das portas No alto dos patentes Renunciando Na verdade As inscrições Dos eluses antigos Dos egípcios Que constavam Dessas portas Então tem tudo Uma simbologia Porque a região Que eu falei Pra vocês Não tem essa simbologia Então não era só Fazer um ritual E jogar o sangue Porque era justamente Ali Onde constavam As inscrições Dos deuses antigos Dos egípcios Que Moisés Queria que eles Renunciassem Então na verdade Era mais uma renúncia Desses costumes Dessas práticas Dos deuses antigos Dos deuses padrões E aí Assim se fez Aqueles que fizeram Esse ritual E obedeciam Ao deus de Moisés E seguiam O deus de Moisés Tiveram Naquele momento Daquela noite Um juízo De Deus O anjo da morte Passou No Egito E de fato Cubou a casa Dos hebreus E levou Somente os primogênitos Daqueles que não Seguiam Moisés E os primogênitos Não eram só os filhos Os mais velhos Humanos Eram os primogênitos Também todos os animais E aí Isso foi A completa derrota Em Egito Já sofria As outras Pracas anteriores Até que Cansado O faraó Pegou Ficou sonho Daqui Vai embora Esse povo E deu realmente A repota Dos deuses E assim O reino dos Paulo No capítulo 12 Versículo 26 e 27 E acontecerá que Quando vossos filhos Os disserem Que rito é esse O rito que eu estou falando Da Páscoa Respondereis Este é o sacrifício Da Páscoa Do Senhor Que passou por cima Das casas Dos filhos de Israel No Egito Quando feriu os egípcios E livrou as nossas casas Então O povo se inclinou E adorou O Deus de Moisés Era esse Deus Meio seretivo Pulou na casa Matou o filho da obra Pulou na casa Matou o filho da obra Mas enfim Nesse momento então Da primeira revolução Moisés institui A Páscoa de Barca E aí Esse povo Escatando Descreditão Aí tem todas as histórias A abertura do mar Enfim E quando ele dera Esse povo No êxodo A terra prometida Deus estabelece Com esse povo Uma aliança Porque Moisés Estava com Uma série de vagãos Que não tinham Muita ordem Era uma bagunça De nada Uma malgúrdia E aí Moisés traz Um decalo Os dez mandamentos As dez primeiras Primeiras vezes Que aquele povo Precisava seguir Para poder Ficar mais ajustado Com a verdadeira ideia Que ele trazia de Deus De Deus Que ele trazia de Deus Ou seja A primeira revolução E todo esse decalo Todo esse processo Preparou o caminho Para a vinda De Jesus Porque realmente Jesus não podia chegar Naquele tempo Naquela bagunça Toda E ficar falando De amor Porque não ia funcionar Tudo tem um contexto Bom E aí Então A psicologia Do ritual Da Páscoa de Barca Já tem relação Com todas essas histórias Do Antigo Testamento O Cordeiro Ele não Moisés Deu e falou o seguinte A partir de agora Para a gente Lembrar De tudo o que aconteceu Eu vou instituir A Páscoa E nós Judeus O povo Deu Vamos matar Um Cordeiro Para celebrar Tudo isso E como que era Feito esse ritual De Páscoa Que Moisés Ficava uma semana Na casa O Cordeiro Com a família Com as crianças Que alimentavam Esse Cordeiro Que cuidavam dele Criavam com ele Uma reação Uma relação De afeto E ao entardecer Na sexta-feira Esse animal É sacrificado Também Estava muito ligado Aquela coisa dos padrões De sacrifícios De animais E tudo mais Eles ainda eram A ação ligada A gente não deixa Nossa história Do dia para a noite A natureza E aí Eles deveriam comer Essa carne Do Cordeiro assada Acompanhada De pães Asmas Que eles falam Que é o pão sem fermento Que simbolizava A pressa Durante o êxodo Porque de fato Isso aconteceu Quando eles fizeram Esse ritual Nas portas E tudo mais Eles já não saem correndo Então os pães Deram sem fermento Então eles comeram A assada da carne A assada do Cordeiro Os pães sem fermento Mas que ele deu tempo De fermentar No tempo de fazer E também Eles deviam Comer esses pães Com os longos sentidos Sandálias nos pés E cajado na mão Que era para representar Esse momento todo Que eles estavam Prontos para açúcar Porque foi tudo muito rápido Quando o faraó Recusou Eles tiveram que sair correndo Do dia Então isso tudo Era para eles fazerem Essa lembrança Dessa pressa Do êxodo E dessa fuga E também O sofrimento As ervas amargas Que eles tinham que comer Junto ao mesmo tempo Eram para lembrar Os tempos de sofrimento De escravidão E de aflição Que eles viveram Ou seja Era um ritual Que se lembrava Não só Todo esse processo Que eles sofreram Para fugir E essa peregrinação Desse povo Morreu Nessa situação Como também A libertação Da escravidão De muitos séculos Então Essa coisa do cordeiro Essa criação Dessa atenção Era assim Para gerar Nas crianças E em toda situação Daquela família Que fazia aquele ritual Essa experiência de dor Essa experiência de perda Também ligada A morte Que é Com o comumente Que ele vive A gente vai Então eles tinham Que criar Essa questão Essa relação De afeto Com o cordeiro Bom Nessa desolusão E aí Chegamos até Jesus Jesus Chegou em Jerusalém Justamente Na época Da páscoa Onde a páscoa judaica Era celebrada E Na páscoa judaica Depois de muito tempo Que tudo isso passou Chega de 60 80 mil Judeus Iam Até Jerusalém Até Jerusalém Para fazer Essa celebração E o cordeiro Era se sacrificado No pátio Lá do templo E o sangue Do cordeiro Ele era Rescincado No altar Dessa celebração Toda Né Então Durante a festa De páscoa Justamente Durante ela Jesus Foi traído Preso E foi Crucificado Pelo Jesus Bom E aí Nós temos A semana santa Né Hoje Do cristianismo Aquele alvoroço Naquelas pessoas Que acabaram De ver Jesus Um pouquinho Antes Dali Reavivando Mázaro Né E esse povo Que eram os gentios Que não participavam Dessas festas Incríveis Da vida de Deus Aclamaram Jesus Porque ele andava Entre os aflitos Entre os pobres E com rãos E palmeiras Viram Jesus Entrar E isso Despertou A inveja Novamente Dos sacerdotes Dos doutores Da lei da época Que olharam Para Jesus E viram Que ele era Amado Pelo E Jesus Entrando Nesse juventinho Exemplo Dos grandes Que andavam Encavados Provocou A raiva Dessas pessoas E motivado Também Pelos fenômenos Que Jesus Fazia Fenômenos Mediúnicos Chamados Pelos católicos E pelas Engenhas De milagre Chamaram Muito mesmo A atenção Para que Eles pedissem De fato A sua morte Bom Jesus Entra Triunfando Em Jerusalém E João Batista Comentando Sobre essa situação De Jesus Fala assim Nos escritos Eis o Cordeiro De Deus Que tira Os pecados Do mundo E Isaías Como um Cordeiro Ele foi levado No atador Então Jesus Realmente Tem Essa ligação Aí na Bíblia Como se Ele fosse Um Cordeiro Levado Em sacrifício E Que sacrifício Ao final Seria Jesus De fato Como um Cordeiro Convivem Três anos Com os discípulos Com o povo Como eu falei De dizer Participando Das suas dores Curando As suas Enfermidades Vivendo Como um deles E Sofrendo As suas Imperfeições E ele Seguia E guia Diariamente Esse povo Assim como um Cordeiro Realmente No Pásco Que fica Uma semana No movimento Para ficar Na família E aí ele Cria Essa relação De afeto Com os seus discípulos E quando Na desespera Do seu sacrifício Ele celebra A Páscoa Hitaica Ele de fato Come Com os seus discípulos No Cordeiro Na noite anterior E aquela Foi a última Ceia Pascoal Porque Jesus Institui Nesse momento A primeira Ceia Que não tem Mais essa relação Com o sacrifício Porque eles Explicam Ele explica Para os seus discípulos Que seria a última vez Que eles Ponderiam Um Cordeiro Porque a partir Dali O filho do homem Seria entregue Em sacrifício Quando ele fala O filho do homem Ele quer dizer O filho da carne Sua matéria O seu todo Mas o filho De Deus Que é o seu Espírito Seria libertado Da escravidão Da matéria Esse é o verdadeiro Significado Para nós Nós Nos libertando Da escravição Do bobofismo Porque na sequência Jesus Decide Que ninguém mais Deveria Sacrificar Ou se sacrificar Nesse sentido Como um Cordeiro Como um Cordeiro Como se era feito Pelos pagãos Páscoa judaica Jesus Estabeleceu O pão Que é a representação Do seu corpo físico Material E o vinho Em memória dele Que é a representação Do seu sangue Ele amado Que de fato Ele amado No calvário Em toda a paixão De Cristo Que a gente Vai receber 70 anos Em 2 de Cristo Houve a destruição Ali Do tempo De Jerusalém E a Páscoa Passou a ser Uma celebração Última Familiar Assim como Jesus Fez Com os seus filhos Porque era comum Que os judeus Se reunissem Em pequenos grupos Em pequenas unidades familiares Então A última páscoa Dessa forma Feita Páscoa judaica Deu lugar A primeira ceia Do simão Que é o Última ceia Jesus Ao reunir Os dois apóstolos Ele Falando Com suas palavras Da forma mais simples Que está Em o Géu Ele basicamente Traz Novamente Essa experiência De vida e morte Ele diz Para os seus apóstolos Vocês me perderão Deixarei o filho do homem O filho corporal Voltarei Para a parte espiritual Vocês experimentarão Uma tremenda tristeza Uma dor profunda Como qualquer um de nós Experiando Quando perde Um tia E Tudo Não é Mas essa experiência Espiritual Vai causar Em vocês Uma ascensão Infinita Do seu espírito Porque Porque não existe Desilusão Mesmo Sem o espírito Não somos mais Influídos Não somos mais As crianças Não é mesmo? Então Jesus Dizia para eles Não chamamos mais De servos Mas de amigos Na última ceia Essa é a nossa palavra Do mestre Do mestre E os amei Da maior forma Que eu poderia Esse amor Que Jesus traz Na última ceia É um amor Tão impuncional Que ele olha Para Pedro E fala Pedro Você vai me ligar Ainda hoje Três meses Judas Que estava comendo Você vai me trair hoje E vai ser Responsável Para a minha Queda E o meu sacrifício E ainda assim Eu os amo De uma forma Tão infinita Que eu os amo Em suas próprias Imperfeições Foi assim Que Jesus nos amou Foi esse amor Que Jesus Nos ensinou Que ele estava ali Comendo com as pessoas Que ele sabia Que eu trairia Que eu negaria Pessoas que ele havia servido Ensinado Os seus discípulos amados Porque ele não conseguia Ensinar a todos Ele tinha que trazer Não eram todos Que estavam preparados Para a sua verdade E ele faz na sequência Uma grande ideia Avisando isso Do que seria Um verdadeiro perdão Ele perdoava já As nossas imperfeições Certo? Porque Jesus Veio para ele Para nós Para os imperfeitos Rodeados Por santos E os seguidores Não Ele era rodeado Dos imperfeitos Somos nós Os imperfeitos Os que estariam mesmo Os que o outro negavam Né? E Bom Ele fez uma promessa Para essas pessoas Naquele momento Que no mundo espiritual Sem o seu corpo físico Ele ainda Estaria com todos eles Ordenando tudo Alabocando o cristianismo Que viria a ser depois Para que aqui estivéssemos Todos nós O nosso amor de Deus Comandando as atividades Deles Amando a todos E suas individualidades Ainda que Em meio Com as suas imperfeições Então A crise da morte Para toda essa história Para Jesus É apenas Um Um portal Na verdade Né? Para a imortalidade E para a vida Que não cessa No mundo E Jesus Prova Toda essa Imortalidade Com esse dogma Né? Da ressurreição A ressurreição É quando Jesus Volta depois Para esses apóstolos Voltam Para os seus servidores E mostra Que ele ainda Vive Né? Mesmo depois de tudo Ele volta E aparece Né? E ascende Na frente de todos Aos céus É Essa questão Da ressurreição É um aspecto Central Para nós No cristianismo É Porque tem Debate religioso Se Jesus Subiu aos céus Em carne Espírito Ou se era só Uma 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 Ressurreição Não era material Ou dentro do corpo Restaurado Enfim A maioria dos cristãos Acreditam que de fato Essa ressurreição Foi carnal Para a memoria Onde inclui Nós Espíritos Né? O movimento Espírito Da ressurreição Seria a ressurreição Espiritual Ter espírito Jesus Seria um fenômeno Mediânico Né? Só que naquela época As pessoas Achavam que Eles foram Jesus Porque eu não poderia Entender O conceito Que nós entendemos Hoje Com o cardíaco Ter espírito Ter espírito Ter espírito Ter espírito Ter vividade E tudo mais Bom Ah O que é então Para nós Hoje Celebrar a Pásco Né? Seria Celebrar Assim A libertação Dessa escravidão Da matéria E Jesus Recomendou Que nós fizéssemos Essa celebração Em memória dele Em memória do amor dele Em memória da amizade dele Em memória do serviço Da presença Como ele diz Sobretudo em memória de mim A matéria A matéria Ela é uma opressora Realmente Dos sentidos físicos Né? Egito Significa É estreito A pressionar O corpo Ali é um instrumento Do nosso espírito Mas ele Apressiona Assim Apressiona Nos sentidos Da curva Nos sentidos Da ira Nos sentidos Da cólera Enfim Nas paixões humanas Nas paixões da carne E aí Nós temos que nos perguntar E de todo esse contexto Da páscoa Nessa páscoa Quando formos talvez Nos reunir com a família De alguma forma Né? Porque nós encontramos Nesse período Para celebrar Na verdade Toda essa história Esse encontro Que nós temos Com a vida e com a morte Todos os dias E O encontro que temos Com os ensinamentos De Jesus Com a dimensão espiritual Para olharmos Para a imperfeição Dos nossos irmãos Assim como José Olhou pela imperfeição Dos seus irmãos E nos perdoou E é esse sentimento Que deve nos mover No momento da páscoa E até quando Que nós continuaremos Sofrendo E nos ferindo Com esses hábitos Mocivos Da carne Sejam eles Quais forem Desde sentimentos negativos Até isso Materiais Mais fortes, né? Até quando Nós permitiremos Por exemplo Que a raiva Nos devore O tempo A ponto de nos causar Enfermidades Antes de aplicar O perdão Que Jesus José E todos nos ensinaram Ao invés Da doença A gente mudar O comportamento E começar a vibrar Esse amor Incondicional Que nós temos Que de repente Jesus de Nazaré Ele nos indicou Três remédios Para a dor Para a doença Para as enfermidades São três remédios Muito simples Que nós ouvimos Muito bem Hoje na mensagem A vida O perdão A fé E o amor O perdão O perdão O que nós nos limpamos Das mágoas Da culpa Do ódio Do ressentimento Da lei de tarião De devolver Na mesma moeda Né? E aplicamos A misericórdia De Jesus A fé Quando estamos aqui Como fazemos Nesta noite Nos unir Buscando a Deus Buscando-nos Religar A dimensão espiritual Renunciando Ao nosso povo De carne Nesse momento Que aqui Estamos às vezes Cansados Que vimos Nesta casa Arrastados E aqui Recebemos A renovação Da palavra Do ensinamento Do ministro Essa fé Que Jesus Executou Muito bem Quando uma mulher Que ele nem sabia Quem Tocou as suas vestes E curou-se Da irmã Magia Quando ele olha E fala No meio da multidão Quem me tocou E ele vê Que é aquela mulher E a mulher segura E ele olha pra ela E fala Não fui eu que te curou Tua fé Te curou E por fim O amor Que é a máxima Da caridade Inclusive pra nós Como ouvir a espírita Né? Que vem lá Do segundo A montanha E Que sem o amor Nada Seríamos Porque tudo Ele restaura Tudo Ele alegra Tudo Ele ama Tudo Ele fortifica Então Que saibamos Deificar O verdadeiro Serifício E amar mais Perdoar mais E nos fortalecermos Na fé Quando esse amor E esse perdão Nos faltar Porque eles Nos ajudarão A olhar Para nossos Amigos e inimigos Com a misericórdia Com que Jesus Dura pra nós Quando no alto Do calvário Ele olhou Daqueles Que o sacrificavam A quem ele serviu Com toda a humildade Do mundo E falou Perdoai-nos Pai Eles não sabem O que fazem Muito obrigada Senhor Jesus Estudando A história antiga Sentimos Quantos religiosos Fracassaram Trazendo a sua mensagem Mas Jesus Infinita misericórdia Que nos deixou Seu evangelho De amor Trouxe Com todos Os seus ensinamentos O maior Amar ao próximo Como a si mesmo E que rogamos Senhor Hoje Ouvido Um pouco Da história De nossos Religiosos Do passado Que este Do presente E do futuro Possamos trazer A mensagem Do evangelho Segundo Deus Nosso Pai Infinita misericórdia Deseja Senhor Que possamos Respeitar O teu evangelho E seguindo Pensando Acima de tudo Que o próximo É sempre Aquele Que Jesus Nos coloca Lado a lado Para que tenhamos Consciência Do que fomos Do que somos E do que queremos ser Seja conosco Mestre Hoje A paz A paz O que somos O que somos A paz Que somos Amor A paz Obrigado.